Quem nunca fez uma burrice na vida, né? Tomou uma decisão errada, não reconheceu seus erros, achou que sabia demais... Bom, todo mundo passa por isso, mas teve um cara que conseguiu superar os limites, e talvez levando o título da pessoa mais burra do mundo. Ele achou que iria conseguir assaltar um banco sem ninguém ver ele, mas na verdade ele acabou entrando para as estatísticas do efeito Dunning-Kruger. Quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Então é isso que iremos ver no vídeo de hoje, a pessoa mais burra do mundo. O homem que jogou limão no rosto para ficar invisível. Mas antes, já sabe, se não é inscrito ainda, faz o quê? Desce a tela, clica no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, e também não se esqueça de deixar o joinha, viu galera? Porque o joinha é muito importante pra gente e não custa nada pra vocês. E agora então, vamos para o vídeo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Invisível Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Burrinho Molo. E há muito tempo, São Tomás de Aquino disse uma frase bem interessante. Cuidado com o homem de um só livro. Ainda bem que a gente do Você Sabia já lançou dois, né? E isso é uma expressão que pode ter várias interpretações, mas basicamente fala sobre aquelas pessoas que com pouquíssimo conhecimento já sabem de tudo. Tipo, resumindo ao pé da letra, ele tá querendo dizer daquele cara que só leu um livro na vida e acha que sabe de tudo, que já viveu tudo, tá ligado? É mais ou menos isso. E por incrível que pareça, isso é um fenômeno bem comum, mas que só foi ser desvendado em 99. Depois de dois psicólogos, conhecer a história que vamos te contar agora. A história da pessoa mais burra do mundo. Diz a lenda que um dia, em 1995, um homem chamado Mac Arthur Wheeler foi assaltar um banco em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Ele fez isso logo cedo, assim que as portas se abriram, em plena luz do dia e sem usar nada para esconder o seu rosto. Então ele entrou no banco, sacou a pistola e anunciou o assalto. Pegou o dinheiro, sorriu para as câmeras e foi embora. Mas como a cidade era pequena, ele também nem fez questão de esconder o rosto. Com a simples olhada nas câmeras de segurança, o assaltante foi identificado. Então poucas horas depois, a polícia chegou até a casa do homem e prendeu ele. Óbvio, né? Mas segundo a história, enquanto ele estava sendo algemado, ele ficou surpreso e perguntou o seguinte aos policiais. Ué, como vocês descobriram que fui eu? Eu passei o suco no rosto. Não dava para saber que era eu. E o problema é que alguém tinha falado para esse homem sobre um antigo truque no qual usa suco de limão para fazer meio que uma tinta invisível. Você já deve ter visto isso. Olha só, galera. Você precisava apenas espremer o limão, colocar algumas gotinhas de água junto e pronto. A tinta invisível estava pronta. Limão, água, tinta invisível. Aí é só você pegar um cotonete, molhar ele nesse suco de limão e começar a escrever ou desenhar em uma folha. Na folha, desenhando e usando essa tinta invisível, o truque até pode funcionar, né, galera? O desenho fica praticamente invisível ali no papel. Mas é só você aproximar ele de uma luz que o desenho revela instantaneamente. Então é só um truque mesmo, uma brincadeira para fazer ali no papel. Ou você também pode aplicar calor passando um secador de cabelo nele ou aproximando de uma vela acesa, que o desenho vai aparecer ainda mais rápido. O problema mesmo é que Mac Arthur Wheeler achou que se ele passasse essa tinta na cara dele, seria suficiente para o rosto dele sumir. Meu Deus do céu, velho. Que cara burro, mano. E aí, para piorar a situação, ele também teria feito um experimento antes desse assalto, para comprovar que esse truque funcionava. Para isso, então, ele teve a brilhante ideia de pegar o suco, esfregar na cara e tirar uma foto, com aquelas câmeras polaroides que revelam a fotinha, sabe? E aí, coincidência ou não, o seu rosto ficou totalmente branco na foto, como se a foto tivesse queimado, estourado, sabe? Tão confiante de que aquilo daria certo, o assaltante passou o limão mágico na cara com gotinhas de água, e partiu, então, para o banco para fazer o seu assalto, sem nenhuma dúvida de que alguém iria reconhecer o seu rosto. Mas, no final, ele acabou sendo preso e ainda tirado de burro. O experimento de Dunning-Kruger Bom, galera, essa história pode até parecer meio bobinha e tudo mais, mas acabou chamando a atenção de dois pesquisadores da Universidade de Cornell, David Dunning e Justin Kruger. Ambos são psicólogos sociais, e eles ficaram intrigados com o comportamento burro de MacArthur, e resolveram examinar o caso mais a fundo. E aí, depois de alguns estudos, eles constataram que o homem lá, o assaltante, não era louco, e também nem estava doidão das ideias. Ele era apenas um idiota que tinha excesso de confiança em si mesmo e também em seu plano. Tipo, ele tinha convicção de que estava fazendo tudo certo, mesmo fazendo tudo errado. Para chegar nessa conclusão, eles fizeram experimentos com alguns estudantes, que envolviam responder algumas perguntas de lógica e gramática. Mas antes de revelar os resultados, os pesquisadores pediram para as pessoas avaliarem suas performances em comparação aos outros participantes. E foi aí que as coisas ficaram interessantes. Segundo eles, os que acertaram mais perguntas, e se saíram melhor no teste, subestimaram seus resultados, e achavam que não tinham ido muito bem. Mas em contrapartida, os que mais erraram, foi aqueles que falaram que tinham ido super bem. E aí no final, os resultados apenas confirmaram a impressão inicial de David e Justin. Os alunos que menos sabiam, eram os que mais se sentiam confiantes e competentes. E aí que com base nesse estudo que foi publicado na revista Journal of Personality and Social Psychology, os psicólogos conceituaram o efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger. Pessoas burras ou confiantes? Bom galera, o efeito Dunning-Kruger é basicamente a teoria de que um ser humano se acha melhor do que realmente é. Quanto menos a pessoa sabe, mais acha que ela sabe. Isso porque segundo os psicólogos, pessoas incompetentes desenvolvem uma ilusão de superioridade. Ou seja, elas acham que sabem mais do que elas realmente sabem. Isso porque como ela não tem tanto conhecimento sobre algo, não tem condições de analisar os seus próprios saberes. E aí meio que elas não tem consciência da própria ignorância. Segundo o próprio David Dunning, se alguém é estúpido, infelizmente não tem meios de saber que é. E é meio confuso pensando assim, né? Mas imagina o seguinte, tem um aluno que não vai muito bem nas aulas de matemática. Então ele sabe que ele não é um gênio dos números. Isso porque ele teve aula, fez provas para testar o seu conhecimento e também comparou seus resultados com outros alunos. Tudo isso foi necessário para ele saber, com certeza, que não manja desse assunto. Ou seja, ele sabe que nada sabe sobre matemática. Mas pensa um cara que o hobby dele é ficar resolvendo aqueles enigmas da internet. De lógica e tudo mais, ele provavelmente se acha bom naquilo. E talvez até seja. Mas ele nunca teve contato com conceitos mais complexos de lógica. Aquilo é tudo que ele sabe. Ou seja, a falta de conhecimento faz com que ele não perceba que não tem conhecimento suficiente. Então se ele não sabe que existe um conhecimento além daquilo, ele já acha que sabe de tudo. Porém, quando chega um cientista ou até mesmo pesquisador que manja dos conceitos mais complexos, só aí que ele vai perceber que talvez ele não sabe tanto assim. Então o efeito Dunning-Kruger basicamente fala que quando não sabemos nada sobre algo, fica fácil achar que já sabemos muito sobre aquilo. Mas na verdade a gente só não deu de cara com a complexidade real do assunto. Ficamos apenas com as versões mais simplificadas dele. Achando que a gente sabe de tudo, mas a gente não sabe de nada, nem da pontinha do iceberg. Ou seja, pra gente saber que a gente é ignorante sobre um tema, a gente precisa ter o mínimo de conhecimento sobre a vastidão dele. Mas e o outro lado dessa moeda? Aqueles caras que foram bem nos testes dos psicólogos, mas mesmo assim subestimaram suas capacidades. Por que isso acontece? Bom galera, segundo Dunning-Kruger, os que sabem, também sabem que não existem fronteiras para o conhecimento. Então segundo o experimento, geralmente, eles estão insatisfeitos com aquilo que sabem. E buscam mais conhecimentos, por isso eles acham que não foram tão bem. Porque lá no fundo ele sabe que dá pra ir além. Já os chamados incompetentes acabam se contentando com os próprios limites, pelo fato de não saberem da própria ignorância. Quem nunca viu aquele aluno que acabou de sair da prova achando que não foi nada bem, mas no final vai lá e tira uma nota melhor do que você? Isso aí é clássico, né? Acontecia direto na época que eu estudava. Geralmente é porque ele sabe que aquela matéria é difícil e tem muito conteúdo ainda pra ele aprender. Então não tem certeza de como foi. Já aquele aluno que nem sabe da matéria direito, não sabe nem o que vai cair, o pouco que ele sabe, pra ele já é suficiente pra achar que ele sabe muito. Na verdade já tá bom, né? Não sei nada, qualquer coisa que eu sei já tá de bom tamanho. Levando essa teoria para o ambiente de trabalho, por exemplo, às vezes algumas pessoas não fazem seu trabalho direito pelo simples fato não terem conhecimento suficiente para avaliar o que é um bom trabalho. Como por exemplo, se uma confeitaria vai até uma padaria e vê um bolo lindo, super bem feito, ela já sabe que aquilo é um bom trabalho. Então quando ela for fazer o seu próprio bolo, ela já vai ter uma base do que é um bolo bom. Mas se uma pessoa vai fazer um bolo, mas nunca viu um bolo na vida, só tem a receita lá pra fazer na mão, qualquer bolo que ela conseguir produzir, ela vai achar que já é um bom trabalho. Isso porque na verdade essa pessoa não tem um conhecimento do que é um bolo bem feito. Então qualquer coisa que ela produzir pode ser o bem feito pra ela. Inclusive esse experimento dos psicólogos não foi o único que demonstrou o efeito da Necroe na prática. Um estudo norte-americano, por exemplo, mostrou que 80% dos motoristas se consideram acima da média na direção. Né? Se consideram bons motoristas. Mas essa conta obviamente não fecha, né? Porque para estar em cima da média, o número precisa ser menos da metade. Já em uma empresa, os pesquisadores pediram para os engenheiros se autoavaliarem como profissionais. E 43% deles se colocaram entre os 5% mais capazes. Porém, isso é um resultado matematicamente impossível, né? E bom galera, por mais que o estudo do efeito Dunning-Kruger tenha sido publicado só nos anos 2000, a descoberta que por trás dele não é algo completamente novo. Lá no século XIX, por exemplo, Darwin escreveu a seguinte frase. A ignorância gera confiança com muito mais frequência do que o conhecimento. Então quando você não sabe, você é muito mais confiante do que quando você sabe. Porque quando você sabe, você sabe que vai dar ruim. Você sabe o que pode ou não pode acontecer. E quando você não sabe, não sabe de nada. Além disso, muito tempo antes dele, Sócrates já dizia o seguinte. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso, me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Mas mesmo assim, apenas os psicólogos sociais David Dunning e Justin Kruger conseguiram propor uma explicação para esse efeito bizarro. Segundo eles, a mente de uma pessoa ignorante não é tipo uma folha em branco. E sim uma bagunça de várias ideias e conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. E aí que como o nosso cérebro é uma máquina incrível, capaz de fazer suposições, criar histórias e associar informações, ele faz com que nunca estejamos 100% desesperados para refletir sobre assuntos. E aí acaba surgindo esse bug mental. A gente se sente capaz de falar ou refletir sobre algo mesmo não tendo o conhecimento necessário sobre ele. Mas galera, segundo eles, o fato de uma pessoa com menos conhecimento ser mais confiante não necessariamente é uma questão de caráter ou de ego. E sim uma condição mental natural dos seres humanos. Os pesquisadores afirmam que todo mundo sofre do efeito Dunning-Kruger em algum momento. Afinal, ninguém consegue ser especialista em tudo. O grande problema é que sem a noção real do quão pequeno é o nosso conhecimento nós não buscamos a melhorar e acabamos nos limitando pela ignorância. Então galera, não precisa ter medo de parecer burro. Porque é só assim que realmente conseguimos ir além. Aprendendo e evoluindo cada vez mais. E esse então galera foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham aprendido. Não tenha vergonha então de ser burro ou de não saber de tudo. Tenha vergonha de afirmar que sabe tudo. Porque ninguém sabe de tudo, viu galera? Nós estamos em constante evolução. E esse vídeo então foi pra mostrar exatamente isso. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E também, se tiver mais um tempinho disponível, assista outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Nós vamos ficando por aqui. Nisso tudo pessoal. Valeu galera! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma